Então vai ser complicado, hein? Não, é. Voltar é embaçado. A linha, a linha. Vai bem devagar. Então, Renan. Vamos lá. Subir aqui. E aí não vairahamatá, porque está subindo na Sede Maiores. Putej, gente. Putej, está parecendo. Peraí, deixa eu cortar esse caminho Sim mesmo, já é que tá, tá certinho Tá certinho Alinha, alinha Vai descer aí, vem devagar, devagar Vai reto Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Motorista, motorista Dá um pouco mais motorista Bem devagarinho Tá longe Tá longe Vai bem devagarinho Vai devagarinho Vai devagar aí Vai Vai até lá Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai e vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado por assistir.